Hoje Hoje eu acordei com o vento na minha janela Me despertei de um sonho lindo com você Chorei baixinho ao perceber que você não estava aqui Deus me atende por favor Traz de volta meu amor Não quero mais sofrer assim Vento que sopra Bate na minha janela Vento que vai Vento que vem Vai, oh, vento Toca nos seus cabelos Diz pro meu amor contar Pois aqui nessa cama Sobra um prazer Travesseiro Vento que sobra Bate na minha janela Vento que vai Vento que vem Vai, oh, vento Toca nos seus cabelos Diz pro meu amor voltar Pois aqui nesta cama Sobra um Travesseiro Travesseiro Hoje eu acordei com o vento na minha janela Me despertei de um sonho lindo com você Chorei baixinho ao perceber que você não estava aqui Deus me atende por favor Traz de volta meu amor Travesseiro Não quero mais sofrer assim Vento que sopra Bate na minha janela Vento que vai Vento que vem Vai, oh, vento Toca nos seus cabelos Diz pro meu amor voltar Pensa que nesta cama Sobra um travesseiro Vento que sobra Bate na minha janela Vento que vai Vento que vem Vai ao fundo Toca nos seus cabelos Diz pro meu amor voltar Pensa que nesta cama Sobra um travesseiro